TikTok, um lugar nocivo? Até demais. E a culpa não é só dele. A plataforma tem uma certa culpa? Sim, em parcela tem sim. Até porque ela poderia administrar melhor a sua própria plataforma. Mas assim como o TikTok tem a sua má administração, os que convivem dentro da plataforma tem atitudes um pouco, como podemos dizer, peculiares. Eu andava um pouco aqui pelo YouTube, porque eu estava sem assunto, foi quando isso foi recomendado para mim. E o TikTok é conhecido também pelos seus desafios polêmicos lá dentro. E vários desses desafios já acarretaram em mortes. Vocês lembram do desafio do blackout? Não? Então vamos dar uma rápida explicação. O desafio do blackout consistia em que o participante se auto-asfixia ou seja asfixiado por alguém até desmaiar. A ideia é que a pessoa acorde momentos depois. Mas obviamente o risco de morte é grande, até porque estamos falando de asfixia. E mano, não devo nem dizer que acabou acarretando em morte. Em duas na verdade. Uma de uma garota italiana de apenas 12 anos de idade e o outro de um garoto serve. E é cara, não preciso nem dizer que é uma má notícia para não dizer que é uma merda. Ou aquele outro desafio que também deu o que falar, né cara? Que era o desafio do holocausto. E para quem não sabe o que foi isso, então vamos para o resumo rápido. Então né mano, o holocausto foi iniciado por esse cara. Que teve início em 1941. No início ainda na segunda guerra mundial. E a situação nesse campo de concentração eram precárias. Resumando. E era um ambiente muito porco. E pois é, esse projeto, né? Entre muitas aspas, tinha o objetivo de eliminar todos os tipos de judeus. Mas calma lá, ele não matava logo de cara não. Tinha uma seleção por cima ainda. Selecionava apenas aqueles que tinham porte físico em dia. E descartava aqueles que não serviam para nada. E para isso, ele separava as crianças, mães e idosos em uma única fila. E entre aspas, levavam para eles tomarem banho. Sendo que do chuveiro saia o famoso gás mortada. E eliminando um por um. Enquanto que os capacitados, que eram os homens, trabalhavam até ficar nessa situação. Que também seria descartado também. Pois é, e nesse desafio, os jovens dinâmicos fingem ser as vítimas do campo de concentração. E em alguns casos, não fazem prazer com o trágico genocídio. Em alguns vídeos, pessoas com maquiagem de holocausto, rosto sujo e cansado, interpretam como seria uma possível chegada aos céus. Pois é, esse é o TikTok. Um lugar nocivo para caralho. E não devo nem dizer que também o TikTok já tem vários processos nessas cortes. Eu achei errado? Obviamente que não. Por mim, tem mais que se for. E recentemente, apareceu uma garota lá no TikTok, que grava seus vídeos com sua falecida mãe. E né cara, acabo ganhando umas views em cima disso. E eu não vou falar o óbvio aqui, né cara. Até porque ninguém vai ter uma opinião contrária a minha. Já não batam vários youtubers querendo farmar views em cima de casos que envolvem a maioria das vezes mortes. Claro, de um tempo pra cá, as coisas aqui no YouTube vem melhorando e muito. Mas no caso do TikTok, parece que nem sequer tomam consciência da parada. Mas fazer o que, né. Estamos falando do TikTok. O que, como eu disse, é o lugar mais nocivo e cheio de peculiaridade. Já que, né. O aplicativo chinês está envolvido em diversas tretas. Principalmente com questão de dados. Já que foi acusada de enviar dados para a China. Além de também já ter enganado o próprio Google para roubar dados de usuários. Pois é, não dá pra negar que a proposta dessa rede social foi algo inovadora. Simplesmente pessoas criavam vídeos entre 15 a 60 segundos para postar e já era sucesso na certa. Então crescer no TikTok é algo muito fácil também. Foi por isso que o aplicativo explodiu na época. Mas o que era para ser apenas uma rede social saudável, onde pessoas postavam seus vídeos de uma maneira saudável. Acabou se acarretando em várias polêmicas e processos simplesmente pela má administração. A administração é o mínimo que vocês podiam fazer, né cara. Até porque o que não falta no TikTok são crianças. E principalmente crianças. E uma criança vendo essas merdas nocivas, simplesmente vai achar normal. Mas botando esse TikTok, pô qual é, né cara. Todos os vídeos você faz a mesma coisa. E infelizmente tem que falar o óbvio. O que você faz é errado. Sua mãe faleceu, minha garota. Entenda isso. E tentar ganhar umas views em cima disso é uma puta falta de sacanagem, né cara. E essa dança super desenvolvida que levou anos com certeza, com toda a certeza da brincadeira. É horrível essa dança. Mas já que você quer dançar no túmulo da sua mãe, a desrespeitando dessa forma. Por favor, apenas dança bem. Só isso, cara. Eu sei que exige força de vontade. Algo que você não tem. Mas tente isso, pelo menos. Tente pelo menos isso. Só isso, cara. Não é difícil. Mano, vamos parar para pensar. Imagine minha filha dançando em cima do meu túmulo e ainda por cima fazendo vídeo para o TikTok. Eu ficaria me batendo todo de um rolando em pânico. Nossa. Olha cara, eu vou ser bem sincero. Em relação a isso, eu não acho que ela teve alguma intenção com esse vídeo. Queria que assim, como qualquer outro filho, ela ama sua mãe. E eu não falo isso desmerecendo os pais. Até porque os pais são importantes na formação de um filho. Então, os pais são sim amigos do filho. Até porque o meu foi essencial para ser quem eu sou hoje. Claro, o que ele ensinou para mim é igual até hoje. Mas depois que cresci, percebi que certas coisas que ele me falava não eram assim. Até porque as coisas mudam. Mas com a mãe é algo mais próximo. Porque as mães nos veem crescendo. E aí acompanham a gente desde a nossa fase inicial até a gente entender como gente. Ela teve uma atitude filha da puta fazendo isso? Sim, ela teve. Mas assim como eu tenho amor pela minha mãe, ela também tem pela dela. Então não faz o menor sentido ficarem atacando a menina. Porque, como eu disse, tenho certeza que ela não teve nenhuma malícia gravando isso. E lembrando que compreender não é o mesmo que justificar. E eu estou falando isso porque eu não quero que ninguém fique pensando que estou justificando o ato dela. Até porque, como eu disse, ela teve uma atitude horrível. Mas não é motivo para atacar em ela. Foi de respeitoso? Claro que foi. Mas isso não significa que ela não amava a mãe dela. Se coloca no lugar dela, de quando ela perdeu a mãe dela. Não quero nem imaginar como foi. E não quero nem pensar como é perder uma mãe. E muitas pessoas resumem em uma palavra. Sendo que pode ser além disso. Estamos falando de mãe. Uma amiga que lhe acompanha até o fim da sua jornada nesse mundo. E a pessoa resume a uma palavra. Como se soubesse como é perder uma mãe. O pavor. Pare. Você não sabe como é perder uma mãe. Mas, voltando a ela. Pessoas da minha geração precisam pelo menos entender que fazer Tik Tok. Sacar um celular. E fazer danças peculiares. Não é algo muito respeitoso. Já pensou o morto levantar do seu caixão. E falar para o Tik Tok. Ô, irmão. Para com essa merda aí em cima. Quero descansar em paz. Tá maluco, rapaz? Então eu não vou só escolher ambar ela também. Até porque, como eu disse. Eu acho que ela não teve nenhuma lista com esse vídeo. Mas tenha mais respeito pela sua própria mãe. Vamos respeitar a ocasião, por favor. Bom, eu queria falar sobre essa Tik Tok. Até porque eu achei bem interessante. Eu vi as pessoas atacarem ela como se tivesse alguma malícia com isso. Então, por favor. Eu peço. Não seja só mais um e ir lá nos comentários e hatear ela. Até porque não é preciso fazer isso. Bom, e por fim, pessoal. Vou ficando por aqui. E valeu aí por ter assistido até aqui. E até logo. E valeu aí por ter assistido até aqui. 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 E valeu aí por ter assistido até aqui.